Hoje no Minecraft o Pedro estava participando de uma super corrida! Mas os competidores estavam usando a velocidade do Flash e o Pedro não era páreo para eles! Agora o Pedro tem 24 horas para ficar mais rápido! Será que ele vai conseguir? Fica até o final do vídeo para você descobrir! Ah, uma carta nova? Ah, não estava esperando por isso não, mas tudo bem, vamos ver o que ela diz, né? Ah, tá, competição de corrida! Hoje na escola da cidade, corrida de 3 voltas! Quem ganhar leva mil diamantes! Meu Deus, pera, então vai ter uma competição de corrida lá na escola da cidade e quem ganhar vai ganhar mil diamantes! Ai cara, eu tenho que participar disso, mil diamantes dá para fazer muita coisa! Eu posso comprar um computador novo, eu posso reformar minha casa inteira com mil diamantes! Ah cara, isso vai ser muito bom para pagar as contas também! Então vai ser hoje na escola da cidade, deve acontecer! Normalmente as competições aqui na cidade acontecem mais ou menos umas 5 horas da tarde! E agora são 11h30 da manhã, eu tenho tempo de treinar, então eu vou lá conhecer a pista e vou ver se eu corro um pouquinho para testar, né? Ver se eu estou bem mesmo! Deixa eu ver lá e talvez tenha competidores lá também testando para ver se eles estão bem de corrida! Ai cara, eu quero só ver! Eu acho que eu tenho chance! Eu não corro muito rápido, mas até que eu tenho bastante fôlego! Eu acho! Eu acho que eu tenho uma chance! Talvez mínima! Ah, eu vou testar um pouco, né? Eu vou treinar! Nada se ganha na base de só você ficar sentado, então você tem que treinar bastante para poder alcançar os objetivos! E eu já estou chegando aqui na escola! Ai cara, tomara que eu não tenha um cara tão rápido lá para poder não ganhar de mim, né? Porque eu queria muito esses mil diamantes, ajudar muito! Tá, tudo bem! Eu acho que eu posso entrar por aqui e atravessar bem aqui, beleza? Tá! Ah, caraca, quem diria! Na escola, né? Hum, é um local bem inusitado para fazer uma corrida! Ah, eles estão... Está ali bem a pista de corrida! Tem alguns alunos aqui na cidade também! Ó, na escola, quer dizer... Ah, deixa eu virar aqui... Ah, eu estou vendo um! Ó, o Alex e o Stan, tem dois aqui! Será que eles vão participar? Oi, gente! E aí? Preparado, preparado? Vamos embora! Ah, vocês estão treinando para a corrida? O que que foi? Alongar! Meu Deus! O que que é isso? O braço inverteu? Volta aí! Não, eu vou voltar não! Eu estou alongando aqui! Volta aí! Pera aí, amigo! E a Akulã travou! Travou! Três, dois, um e... Vai! Vai! Levanta! Ixi, travou! Aí, foi! Mas e aí, pessoal? Vocês vão participar da competição? Sim, Pedrão! A gente vai participar e você! Ah, é claro que eu vou participar! Ih, saco, madame! Como assim? Você vai participar? Você quer participar? Eu vou participar da corrida! Eu estou falando mil diamantes, cara! Tem certeza? Claro, absoluto! Você acha que vai conseguir ganhar, Pedrão? Você acha que você tem chance de vencer da gente, né? Como é por aí? Ah, gente! A gente tem o mesmo... Mesmo, vamos dizer, porcentagem de ganhar! A gente só vai correr! Então, o que vença é melhor! Eu tenho 99,50% de ganhar! Por quê? Eu também! Ah, a gente é o mais rápido! Se eu tenho 99, você tem 50%, 0,50, né? Eu tenho 99,99... Tá bom, de matemática eu já sei que vocês não manjam, mas de corrida eu tenho certeza que eu posso ganhar! Você mostra ou eu mostro? Por que vocês estão treinando com o tempo? Vamos, vamos, vamos ter ajuda pra eles! Tá bom, Pedrão! A gente conseguiu! Isso daqui! Isso daqui! Que que é isso? Vocês compram a roupa do Flash? Ah, é o nosso traje! Mas, mas... Isso daqui vai ajudar a gente a correr mais rápido, vai garantir mais resistência e ganhar isso aqui mais rápido! Ah, uma roupa não faz diferença nenhuma, quer ver? Pega na minha roupa, pega na minha roupa, pega na minha roupa! Ah, nossa! É malhar! É verdade! Pedrão, você não consegue, Pedrão! Ah, então tá! Vamos competir, quero ver só! Chega aí na linha de chegada! Eu quero ver, quero competir com vocês, beleza? Tenho certeza que você é só uma fantasinha! Vai! Um e... Vai! Nossa! Bora, bora! Eles estão muito rápido! Nossa, eles estão bem rápidos, aquela roupa é bem rápida! Ah, Pedrão, será isso que faz? Vai, vai, perninha, vai, perninha! Ai, droga, droga, olha isso lá! Isso é do Oximin! Ai, eu vou comer poeira com isso! Ai, quer saber? Você é melhor de costas! Vocês estão roubando! Roubando o quê, ué? Vocês estão roubando com a roupa do Flash! A gente só tá treinando e como eu falei, a roupa dá mais resistência e garante mais força pra gente poder correr mais rápido! Isso aí é uma roubadeira! Ué, não tava nada escrito! Ai, droga! Quer saber? Quando chega a competição mais tarde, eu vou ganhar, eu tenho certeza! Ah, tá! Ah, papo furado! Eu não consigo correr nem metade! Eu vou embora e vou treinar lá em casa, eu não vou treinar aqui não! Ai, droga, tá achando que o quê? Oh, se eu fosse você, ia correndo pra ficar mais rápido! Ah, não! Eu vou de mobilete mesmo, porque depois eu testo, entendeu? Ai, caraca! Aqueles caras tão muito rápido! Eles tão usando uma roupa do Flash! Isso é roubar! Isso não vale! Ai, aqueles caras tão tão rápidos que eu acho que eles tão mais rápidos que a minha moto! Ai, o que eu vou fazer? Eu podia comprar uma roupa do Flash também! É! Se eles compraram uma roupa do Flash, eu vou comprar uma pra mim também! Que que custa? Eles compraram, então eu também vou usar! É, nada mais do que justo! Vou lá na internet agora, vou lá na minha casa, né? Vou comprar na internet uma roupa do Flash que dá super velocidade pra mim! E nisso eu vou ganhar todas as competições! É, e eu vou ganhar mil diamantes! E vamos fazer um jogo justo, né? Porque, infelizmente, eles tão, tipo, realmente mais... 99% de chance a mais do que eu de ganhar! Quando eu tava na metade, eles já chegaram na linha de chegada! É, ferrou realmente! Tá, tudo bem! Vamos lá, vamos lá! Deixa eu ver, deixa eu ver! Meu computador tá lá em cima! Calma, calma! Deixa eu subir, deixa eu subir! Beleza, beleza, beleza! Passo por aqui pela casa! Tá! Ah, não deve ter só... Deve ser tão caro, né? Então, vamos ver! Ah, deixa eu ver aqui no computador! Ah, roupa do Flash! Ah, meu Deus! Ah, não! Tá indisponível! Parece que eles compraram as duas últimas! Duas últimas foram compradas hoje! Ah, eu não tô acreditando! Eles realmente compraram! Tá, deixa eu dar uma pesquisada aqui pra ver se eu encontro mais alguma coisa! O que é mais rápido que o Flash? Nada! Nada é mais rápido que o Flash! Ah, pera! Pensando bem! O Sonic é mais rápido que o Flash, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa do Sonic! Roupa do Sonic! Botas do Sonic te dão super velocidade! Entre aspas, mais rápido que a roupa do Flash! Vou comprar! Vou comprar! E comprado! Agora é só esperar chegar! Eita, já chegou! Ah, vou lá! Vou lá, vou lá! Tô ansioso, tô ansioso! Ah, e agora eu vou ficar mais rápido que eles! Eu posso não ter a roupa do Flash, mas eu tenho as botas do Sonic e eles chegaram! Olha que bonitas as botas! Ai, cara! Não tô acreditando! Nossa, tá! Tudo bem! Vou pegar aqui e colocar no meu pezinho! Beleza! Aí, coloquei! Tá! Hum, é! Eu fico até estiloso! Ai! Nossa, é até estranho andar com isso aqui! Ai, ai, ai! Nossa, eu tô me sentindo meio estranho! Tá, tudo bem! Ai, corrida! Ai, ai, ai! Ah, ué! Eu tô correndo um pouquinho mais rápido, mas não tanto assim! Como será que ativa isso aqui? Eu não sei! Ah, pera! Deixa eu tentar clicar nisso aqui do lado! Será que isso aqui vai ativar? Tá! Eu não sei, mas vamos testar! Ah! Uou! Nossa, 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 nossa! Ai, sai da frente que lá vem, gente! Caraca, eu tô muito rápido! Ai, droga, 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 droga! Ai, 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 ai! Tem que tomar cuidado! Ai, parou! Uou! Nossa! Eu tô super rápido! Caraca, realmente funcionou! Agora eu tô mais rápido que eles dois! É! Eu vou aproveitar isso aqui pra poder trolar eles dois! Caraca, olha quão rápido eu tô! Eu tô muito rápido mesmo! Será que eles estão aqui na casa de Stan? Eles provavelmente devem ter voltado pra comer alguma coisa! Na verdade, pra eles não me verem, eu vou passar pela parte de trás! Calma! Aqui na parte da piscina, beleza! Tá! Beleza! Ah, eles estão aqui! Nossa, a torta aí tá boa, Tandinho! Hum! Torta! Tá uma boa, né? Se fizeram a torta, vamos chamar! Aquele prêmio a gente vai comprar um zilhão de tortas! A gente vai comprar muita torta! Olha, lembra! Exatamente, aquele prêmio é nosso! A gente vai de metade, pode ser? Metade, metade! Ok? Ó, mas vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar uns pratos aí pra gente comer, que eu tô com uma fome danada! Tá bom! Correr, dar uma canseira e uma fome! Beleza! Corre rápido! Faz! Vai! Tô tão rápido que eu não consigo! Ai, foi! Sai! Sai que eu peguei a torta! Ah, menino! Corre de fome, hein! Você que tá com fome, precisa ficar devorando a nossa torta! Eu nem peguei o prato ainda! Você devorou toda a nossa torta, menino! Eu peguei a torta! Eu nem peguei o prato ainda pra comer! Foi você, seu menino! Eu tava pegando o prato! Prato! Você, eu fui pegar o prato ali, aí tu vai tucar pior que a torta! Você que é boca aberta! Ah, boca aberta é você, menino! Você comeu tudo a torta! Você comeu tudo a torta pra você! Foi você que comeu tudo a torta! Aquele prato vai ser meu e eu vou comprar uma torta que você! Meu Deus do céu! Eu vou acabar com você! Vai, mano, minha casa! Já deu ruim, Elin! Já deu ruim! Ai, cara, esse aqui tá no papo! Que é preio time! E agora é só esperar a competição pra eu jogar na cara deles que eu sou o homem mais rápido do mundo! Tá, já tô chegando aqui pra isso que a competição vai começar daqui cinco minutos! Ai, tá! Beleza! Eu vou desativar minha velocidade por enquanto pra eles não saberem que eu tô super rápido! Ah, ah, ah! E aí, pessoal? Como vocês estão? Olha só quem chegou! E aí? Olha o nosso perdedor! Perdedor! Perdedor não é coisa nenhuma! Eu vou ganhar isso aqui! Eu falei pra vocês que eu ia treinar! O que que foi? Isso aí! O que botesse? É, tênis de corrida! Tênis de corrida? Parece uma bota de... Pera, pera, eu conheço a bota de abelha! Tá, nem importa! Vambora que eu preciso ganhar isso aqui! Ai, nossa! Pera aí que... Ai, minha barriga tá dando um pouquinho que eu comi um pouco de torta hoje! Como é que é? É! Eu vou comprar um zilhão de torta também! É? Por que é? Eu vou comprar mais torta que esse menino aí! Tá, tudo bem! Fica aqui na linha de chegar do meu ladinho! Vamos lá! A competição vai começar! Tá certinho aí? Beleza! Tá tudo pronto? Let's go! Eu quero só ver se vocês estão rápido mesmo, hein? Toma rápido que eu vou ter! Porque agora eu tô hiper rápido! Vamos lá! Vai! Em três! Dois! Um! Valendo! Vamos lá! Ah! Uh! Não vou ver ainda que o barra do... Ai! Come poeira! Eu sou um zilhão de passar na minha frente! Já tomou um! Primeira volta! Vamos beber um pouquinho de água aqui! Com três voltas a gente já fez a primeira! Aguinha muito boa! Ai! Aí está! Vai mais! Passou! Vai mais! Vai agora passar! Vamos lá! Ganhar esse garoto! Vai! 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 Você tem certeza que você quer competir comigo, cara? Claro que vou! Vai! Ah! Eu vou partir no Macro Jacks! Tá! 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 Eu vou embora daqui! Uou! Ganhei! E aí, gente? Estão lentos, hein? Vai desenganar, gente! O que que você fez? Peraí! O que foi? Não me viu chegando? O que que ele fez? Eu! Ganhei mil diamantes! Ganhei mil diamantes! Ele está ganhando prêmio! Ganhei mil diamantes! O que que tem isso no teu pé? O que que tem isso no teu pé? É o meu tênis de corrida! Não é tênis verdadeiro esse trem! Ah! Ó! Já que vocês compraram a roupa do Flash na internet, eu pensei assim, vou comprar a roupa do Flash também, né? Porque, assim, eu tenho que ter uma chance contra esses dois! Mas eu acabei procurando e vocês compraram as duas últimas roupas! E meio que eu tava procurando mais e eu pensei assim, o que que é mais rápido que o Flash? O Sonic! O Sonic! O Sonic é mais rápido que o Flash! Então eu pesquisei alguma coisa do Sonic e achei as botas do Sonic que estavam vinte parênteses, mas é rápido que a roupa do Flash! Você não falou! Eu não falei, eu nem sabia que você tinha comprado essa bota! Isso não é roupa! Não tem nada nas regras falando aqui! Não pode usar! Mas você tem uma boca aberta, o que você vai falar? Isso não tem nada! Olha aqui! Pra vocês não ficarem tristes! Tá, esse aqui é meu! Agora esse aqui é meu! Pra vocês não ficarem tristes, tá bom? Vocês podem comprar uma dão! Deixa eu ver mais um! O que que foi? Deixa eu ver mais um! Deixa eu ver mais um! Mais um? Aham, só mais um! Quem chegar primeiro, ganha! Não! Volta aqui! Eu vou trocar em algum lugar da quadra, eu quero saber! Oh, meu amor de Deus, que coração! Devite, diamante! Eu acho que o senhor já pegou! Você tá dando demais! Vamos fazer o seguinte, ó! Vamos fazer o seguinte, ó! Vamos fazer metadinha! Se eu ganhar do Alex, você me dá metade! Pode ser? Se eu ganhar do Alex, você te dou metade? É isso, isso, isso! Coisa nenhuma! Vocês vão comer poeira! Não! Volta aqui! Eu sou muito... Eu ganho de vocês! Não, Michael Jackson! Tá aqui, eu aderrei! Ó! Vem cá, eu quero diamante, Hamilton Globó, cara! Já, deusinho! Vocês não ganham nem, não, Michael Jackson! Eu sou muito alto! E aí? Me pega aqui! Não dá! É muito difícil! Vocês vão ser o rápido! Uh! Não! Olha, Alex! Diamante é nosso! Não é nosso coisa nenhuma! Eu ganho de mim! Não, eu ganho de mim! Tchau, gente! Come poeira aí! Eu vou embora! Volta com diamante! Volta com diamante! Eu ganhei todos os diamantes! Cara, eu não tô acreditando! Eu realmente venci a competição! As botas do Sonic são demais! Ai, cara! Eu não tô acreditando! E elas são multifuncionais! Se eu tiver isso aqui pra sempre, elas vão me ajudar muito! Agora ninguém pode me parar! Ai! Ai! Droga! Pera! Hã? Liga! Ai, pera! Desliguei! Hã? Hã? Droga! Ixi! Parou de funcionar! Ixi! Eu acho que eu compro um produto falsificado! Droga! Droga! Parou de funcionar! Eu vou ter que reclamar! Ah, mas pelo menos eu ganhei a competição! Então tá de boa por enquanto! Mas eu quero trocar essas botas pra já parar de funcionar! Como que é isso? Isso aqui não funciona assim não, hein! Eu vou ter que reclamar! 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 Eu vou ter que reclamar!